Por você Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca Você perde a pose e diz Foi sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e unha, alma gêmea, bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Carne e unha, alma gêmea, bate o coração As metades da laranja As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e unha, alma gêmea, bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Carne e unha, alma gêmea, bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Bate o coração Bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Sonho lindo de viver Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Estou morrendo de vontade de você Carne e unha, alma gêmea, bate o coração As metades da laranja Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero fruto lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero Só você Só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Solta comigo alto Solta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Só você Só você Quero só você Só você Eu quero só você Só você Quero só você Só você Só você Quero só você Só você Só você Quero só você Só você A CIDADE NO BRASIL 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 MENTI A CIDADE NO BRASIL 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 Pio e canoa sabem mais que três tantos A vida sempre pega a gente numa curva É feito chuva em plena tarde de verão Dependerá de nós as cores, tons, matizes Pra esse arco-íris transformar o coração Estou tentando resolver esse problema Onde uma cena cresce mais que seu autor Se estava escrito que haveria outra pessoa Pio e canoa sabem mais que pescador Estou tentando resolver esse problema Onde uma cena cresce mais que seu autor Se estava escrito que haveria outra pessoa Pio e canoa sabem mais que pescador Pio e canoa sabem mais que pescador Pio e canoa Pio e canoa Pio e canoa sabem vocês Pio e canoa sabem mais que se lembra Pio e canoa sabem mais que nossos boas Você imagina? Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Das coisas que eu quero fazer E ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E eu só quero dessa vida É ser feliz Eu não abro mão Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Eu me desfaço dos meus planos Tem gente ainda me esperando pra contar As novidades que eu já canso de saber Eu sei também tem gente me enganando Ah, mas que bobagem Já é tempo De crescer Eu não abro mão Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desvajo Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Não, não, não Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não vence Não chore mais, meu bem Esqueça 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 Pra que sofrer Pra que chorar Esqueça Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Por que posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, então Não chore mais, vem pra mim Vem pra mim, vem Esqueça... Esqueça... Quando a noite desce com um beijo Sonhos ficam a rolar no chão Fecho os olhos pra te olhar E vejo... Minha vida em suas mãos Se o amor esconde algum segredo Você fez eu descobrir que não Foi assim que eu perdi o medo De abrir meu coração Todo dia é um novo dia pra sonhar Eu corro pra te acordar E me entregar Sem peso e sem medida Toda a boca é a sua boca pra chegar E nunca mais achar A saída Temos todo o tempo que é preciso Temos tudo e a chave do prazer Se um desejo esconde o seu sorriso Eu divido com você Todo dia é um novo dia pra sonhar Eu corro pra te acordar Eu corro pra te acordar E me entregar Sem peso e sem medida Toda a boca é a sua boca pra chegar E nunca mais achar A saída Todo dia é um novo dia pra sonhar Todo dia é um novo dia pra sonhar Todo dia é um novo dia pra sonhar Eu corro pra te abraçar E me entregar Sem peso e sem medida Todo dia é um novo dia pra sonhar Qualquer coisa A saída Ah, ah, ah Pai, pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca De paz Pai Pode crer Eu tô bem e eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você Renascer Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai Pai Me perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi Mas eu 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 Pai Eu cresci E não houve outro jeito Quero só recostar no teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa E brincar de vovô Com meu filho No tapete da sala de estar Pai Você foi meu herói Meu bandido Hoje é mais, muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em Paz 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 Pelas ruas da cidade Pessoas andam Não vai, não vai e vem Não vem cair a tarde Ou nos seus passos Como reféns De uma vida sem saída Vida sem vida Mal ou bem Pelos bancos desses parques Ninguém se toca Ninguém se toca sem perceber Pra encontrar Pra encontrar Nas luzes que se acendem Um brilho eterno E dar as mãos E dar de si além Do próprio gesto Me descobri Me descobri Feliz que o amor esconde Outro universo Pelos beco Pelos becos, pelos bares Pelos lugares que ninguém vê Há sempre Há sempre alguém querendo Uma esperança Sobreviver Cada rosto é um espelho De um desejo De ser, de ter Não é preciso Uma verdade nova Uma aventura Pra encontrar Nas luzes que se acendem Um brilho eterno E dar as mãos E dar as mãos E dar de si além Do próprio gesto E descobrir Feliz que o amor esconde Outro universo Cada rosto é um espelho De um desejo De ser, de ter Talvez, quem sabe Por essa cidade Passe um anjo E por encanto Abra as suas asas Sobre os homens E dê vontade De se dar aos outros Sem medida A qualidade De poder viver Vida 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 Amém. 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 Fêmea, puro sêmen da paixão Coração, tenho de sobra pra você Fêmea, teu universo, a intuição Sempre me ampara, mas não declara só o que vê Fêmea, puro sêmen da paixão Fêmea, puro sêmen da paixão Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu, nada se acabou Não é impossível, não consigo viver sem você Volte e venha ver, tudo em um mundo Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer, sou ouvindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem o meu olhar, nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser, já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer, sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer E viver assim é quase morrer Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer, sorrindo, que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor Quando a noite traz o silêncio Estou sozinho então, eu penso Como fui deixar você se afastar de mim Vejo a vida passar sem graça No vazio dessa casa Fico a imaginar, você parece estar aqui Pode ser que eu esteja sonhando demais Só eu sei quanta falta você me faz Eu me rendo Eu me rendo Não dá pra te esquecer Sei que estou te perdendo Em cada amanhecer Vou vivendo Vou vivendo O pouco que ainda estou Desse amor Vejo a vida passar sem graça No vazio dessa casa No vazio dessa casa Eu me rendo Eu me rendo Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer Quando a noite traz o silêncio Eu me rendo Eu me rendo Pra não te machucar Pra não te machucar Mas a verdade Eu vou dizer Melhor acreditar Eu já morrer Eu já morri Já renasci Do amor Mas nunca fui Pra alguém O que hoje eu sou E se eu mudar E se eu mudar Claro eu vou mudar Faz parte do caminho Mas cada fruto Que eu colher Trarei pro nosso ninho Não sou tão bom Nem tão ruim Não sou Mas nunca fui Pra alguém Que hoje eu sou Tão transparente Desajeitado De todo jeito Me ajeitando Do teu lado Pra me esconder Ou me espalhar Com todo cuidado Eu nunca estive Tão apaixonado O que eu puder Eu vou fazer Pra não te machucar Pra não te machucar Mas a verdade Eu não vou dizer Melhor acreditar Não sou tão bom Nem tão ruim Não sou Mas nunca fui Pra alguém Que hoje eu sou Eu sou tão transparente Desajeitado 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 De todo jeito Me ajeitando Do teu lado Eu não vou roubo Não vou roubo Pra me esconder Ou me espalhar Com todo cuidado Eu nunca estive Tão apaixonado Tão apaixonado Tão apaixonado Tão apaixonado Eu nunca estive Eu nunca estive Tão apaixonado Eu nunca estive Esses moços Esses moços Pobres moços Se soubessem Se soubessem O que eu sei Não amavam Não amavam Não passavam Aquilo que eu já passei Por meus olhos Por meus olhos Por meus sonhos Por meu sangue Por meu sangue Tudo enfim É que eu peço É que eu peço A esses moços Que acreditem Em mim Se eles julgam Que há um lindo futuro Só o amor Nesta vida conduz Saibam que Deixam o céu Por ser escuro E vão ao inferno A procura de luz Eu também tive Nos meus belos dias Essa mania Que muito me custou E só as mágoas Eu trago hoje em dia E essas rugas O amor Me deixou Oh 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 olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim, é que eu peço a esses moços que acreditem em mim.